O Flávio Fernandes, ele vai chegar ao vivo com a gente, falando de notícia boa, que é Feira do Milho, nessa terça-feira de São João. Flavinho, bom dia pra você, tem milho no preço? Olha como ele chegou, menino! Vai, Flavinho! Oi, Anny, tô aqui de Julieto, caracterizado, nordestino, coração aqui explodindo de alegria, feliz, feito pinto no lixo, porque chegou a época boa, chegou o São João, e nada melhor do que estar aqui, olha, caracterizado, pra falar de coisa boa, falar da Feira do Milho, da Secaf, que é a central de comercialização da agricultura familiar, que funciona aqui no José Américo, e tem milho fresquinho da agricultura familiar, a partir de R$ 25,00 a mão, tá? Que olha que belezura, variedade de preço e de produto, tem milho grande, milho pequeno, milho pra canjica, milho pra pamonha, milho pra comer cozido, milho pra comer assado, tem milho de R$ 25,00, tem milho de R$ 30,00, tem milho de todo preço. Aí você, quem escolhe, Natália Silva, conta pra gente, ela é a coordenadora, diretora aqui da Secaf. Como é que tá a expectativa para essa Feira do Milho, vai até quinta-feira? Verdade, bom dia a todos, os nossos agricultores estão com os corações ansiosos em poder retornar a escoar a sua produção do milho aqui na Secaf. O ano passado, eles não tiveram essa oportunidade, porque estava numa crise bem agravante da pandemia, e esse ano, a quinta edição do Festival do Milho, tem sido planejada pelo prefeito Cícero Lucena, muito bem planejada, pra executar e fomentar a agricultura familiar, os trabalhadores da agricultura familiar. Então, assim, essa quinta edição do Festival do Milho foi planejada pela gestão, os nossos secretários, Fábio Carneiro e o Baldo Pequeno, nós somos a Secaf, é ligada à CEDURB, então, assim, os nossos secretários passaram meses planejando essa edição do Festival do Milho, para que esses produtores venham, de fato, ter aonde escoar a sua produção. Aqui, o consumidor encontra o produto que é direto da terra. Eles colheram ontem para comercializar hoje, então, aqui na Secaf não existe atravessador. Você vem comprar o seu produto e sabe de onde está saindo. É verdade, e aqui também tem artesanato, tem orientação de nutricionista, ou seja, não é só o Festival do Milho, né? Tem outros produtos também. Nós estamos aqui cheias de novidades. Temos o pessoal do artesanato, né, que tem muitas peças, cada uma mais linda do que a outra. E esse ano também temos três diferencials. São três espaços específicos aqui do nosso festival, que eu quero falar um pouquinho para vocês. É o espaço nutricional. Uma parceria com a nutricionista Ana Paula Santos, que já está aqui, dando dicas de como substituir o sal por ervas medicinais. Inspirada também no bom coração e na atuação da nossa primeira-dama, Laura Emília Lucena, nós temos o Espaço Solidário, que é para acolher as doações e poder atender os irmãos, né, as famílias que estão em vulnerabilidade social aqui na cidade. Temos também um espaço que toda mulher que vier aqui vai gostar, que é o Espaço da Beleza, uma parceria com a C10, com o secretário Filipe Leitão. Ok, muito obrigado. Qual é o nome do artesão lá, do senhor do chapéu? Ah, o senhor Miguel. Tem esses chapéus que são show. Olha, deixa eu aqui vender o peixe de seu Miguel, que ele me cedeu para usar aqui o chapéu de Julieta. Eu estou um Julieto aqui, aí tem artesanato aqui, tem artigo em couro, tem muita coisa. Não só milho, mas também tem artigos aqui para você presentear quem você quer bem nesse São João, tá? Festival do Milho aqui na Secaf, Avenida Hilton Souto Maior. Vem para cá prestigiar os nossos agricultores familiares. Ai, amei esse Julieto aí, viu? Fica a dica. Secaf lá no bairro do José Américo, 7h47.